Eu vou ler números, capítulo 11, versículo 10. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém. De novo. Amém. Glória a Deus. Gente, domingo vai ser a santa ceia mais abençoada que já tivemos. Vai ser muito forte, igreja. Muito forte. Moisés acha pesado o seu cargo. Moisés acha pesado o seu cargo. Quem já ouviu falar de Moisés? Levanta a mão. Moisés era Deus ou era homem? A Moisés era homem? Mas era homem comum, qualquer? Ou era amigo de Deus? Fala trampinha, era o quê? Não estou vendo ele não, mas ele está por aí. Ah, ele está aqui na frente, ele falou amigo de Deus, é isso aí. Ele é fiado da palavra, não é? Ele sabe ler? Você sabe ler também? Sabe? Sabe, não é? Então, Moisés era amigo de Deus. Aliás, você também deve ser amigo de Deus, amiga de Deus. Mas, mesmo os amigos de Deus, tem fases difíceis, tem momentos difíceis, pesados. Mesmo quem é amigo de Deus, tem tristeza às vezes, tem angústia às vezes. Porque, tem o mundo inteiro lutando contra os amigos de Deus. Ainda bem que, do lado, do nosso lado, tem Deus. Então, ninguém pode com Deus. Moisés achou pesado o cargo dele, ele orou assim, ó. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Cada um à porta da sua tenda. O povo reclamar, né? Murmurar. E a ira do Senhor, grandemente, se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor. Por que fizeste mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, concebi eu porventura todo este povo? Deio eu a luz para que me digas? Leva-o ao teu colo como a ama. Leva a criança que mama. A terra que, sob juramento, prometeste aos seus pais. Quer dizer, o Senhor me manda levar esse povo para a terra prometida. Mas, o que, que parte que eu tenho nisso? Eu sou culpado. Eu sou responsável por esse povo? São meus filhos. De onde teria eu carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo. Dá-nos carne que possamos comer. Lá em Cisneiro fala, é a marvada pinga. Fizeram até uma música lá, a marvada pinga que me atrapalha. Presta atenção aqui, por favor. Passou tentando expulsar a pinga de lá. Presta atenção, por favor, aqui. Quem está me ouvindo? Então, pronto. Deus deu uma responsabilidade, uma incumbência, uma missão. Deus deu uma missão a Moisés. Deus o levantou, o ungiu, o preparou e deu uma missão para ele. Como deu para mim, como deu para você. Não são os homens que chamam as pessoas para Deus. Não. Os homens só levam o recado de Deus. Hoje, uma mulher falava da filha que tinha problemas para conceber. Para conceber, não. Para segurar o filho. Ela sofria aborto. E ela diz que a menina, a filha, escreveu um bilhete. Eu nem sei se o senhor recebeu, mas eu sei que Jesus recebeu. Ela falou. É claro. Nós somos carteiros. É. Quando fizer um bilhete, não adianta botar assim. Apóstolo Valdemiro, bispo Francelena. Escreve direto para Jesus que eu entrego para ele. É. Não precisa nem me mencionar, não. Então. Quando Deus chama. Como chamou os bispos. E suas respectivas companheiras, pastoras. E pastores, e missionárias, e obreiros, e você, e eu. Quando Deus nos chamou. Ele, simplesmente, já preparou o nosso caminho. Que em algum momento, vai parecer difícil, impraticável. É, inviável. Vai ter momento na sua vida, que você vai falar. Meu Deus, não aguento mais, não dá. Mas nunca diga isso, e nunca desista. Porque o Deus que te chamou, já preparou a sua vitória. Eu, se eu fosse escrever livros, eu já tenho alguns livros. Não sei quantos são. Talvez uns 10 ou 12, não sei. Mas eu, se eu fosse contar o que já me aconteceu. E os momentos, em que eu não tinha em quem me segurar. E no que me segurar. E Deus falou, eu te escolhi, eu te chamei. Deus chamou Moisés, e falou, vai lá, tira o meu povo. Ele tirou. E Deus fez maravilhas, milagres, sinais extraordinários. Só que quando, quando a situação, ela aperta. Quando a dor é grande, a solidão, a diversidade é maior que nós. A gente se esquece dos benefícios, das manifestações. Do tanto que Deus já mostrou, que é conosco, e que vai nos abençoar, nos levar. É? Moisés, ele estava muito aflito. Moisés era maior que nós, quem sabe disso? Estou falando fisicamente, não, não sei a estatura dele. O Davi, por exemplo, era um baixinho, mas era maior que nós. Eu estou falando na fé. Eu estou falando do tanto que esses homens eram próximos de Deus. E Moisés falou, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Um erro, né? De Moisés, porque, como não aguenta mais? Quem o chamou? Quem o colocou no deserto com o povo? Quem é que deu todas aquelas vitórias? E até aquele exato momento, impediu que o faraó os devorasse, os destruísse? Então, pronto. Quem te trouxe até aqui? E quem é que vai te levar adiante? É Deus. Então, por que se desesperar? Ou desistir? Moisés, ele falou, eu não aguento não. Onde eu vou arrumar carne para todo mundo? Moisés estava no meio do deserto. Tem carne no deserto? Não, não tem. E o povo estava com a alma seca. É? O povo estava seco. Essa expressão eu uso muito no Nordeste. Eu estou com uma secura disso, daquilo. Quem já ouviu essa expressão? Eu sei porque eu vivi muito no Nordeste. O pessoal falava, o bispo Valdemir, eu estou com uma secura de comer isso. Secura de comer aquilo. Eu falava, eu estou com uma secura de água. Você lembra? A gente andava aqui, os galegos lá, que o pessoal... Rapaz, eu estou com uma secura de comer um tucunaré. Então, vamos pegar, rapaz. E o povo estava com secura. Ou seja, o povo estava carente, estava aflito. E o povo queria, porque queria alimento, proteína, carne. E chorava, cadê Moisés? Cadê? Cadê o seu Deus? Porque é assim, quando são as maravilhas... Quando as maravilhas estão acontecendo... Na vida de muitos, aí é o nosso Deus. Mas quando a pessoa está aflita, ela fala, é o seu Deus. Não é verdade? Está errado, peraí, não é seu Deus, mas não? Não, não vem com esse negócio. Aí é o Deus do apóstolo. Olha, ele é seu também. Então, qual é a expressão correta? O nosso Deus. Amém? E Moisés, ele estava muito aflito. Por quê? Porque não tinha nenhuma possibilidade, nada. Ele não podia nem cogitar, na carne dele, na mente dele, que naquele deserto iria aparecer carne. Talvez você que me ouve agora, aqui na igreja, ou em algum lugar, está numa situação, numa fase da sua vida, que o que você deseja, não tem a mínima possibilidade de acontecer, humanamente falando. Ou seja, não tem ocasião melhor do que essa, para Deus manifestar-se na sua vida. Desculpa aí, mas é, eu lembrei de uma situação, eu lembrei, eu estava numa situação, eu estava num lugar que não tinha como não entregar o Espírito, sabe, igreja? Eu estava numa situação lá na África, a bispa estava lá na África também, só que a gente não estava perto, eu estava no meio do mar, o bispo Alves, que sempre ia, desse dia não foi a... Eu vi a pastora patrocina ali também, ela estava lá. Eu estava numa situação, igreja, que eu não tinha... Se alguém dissesse assim, se alguém passasse por ali, eu vou demir, não se preocupa não, que você vai sair daqui. Eu ia falar, você é um mentiroso, rapaz. Então tem situações, em que a nossa mente, o nosso entendimento, não consegue alcançar, não consegue imaginar. As coisas de Deus excedem o nosso entendimento, ultrapassam. Por isso que a palavra diz assim, o meu justo viverá pela fé. As coisas de Deus não são calculadas, não, você não tem que calcular. Não são por medidas. Nunca use matemática, ou geometria, ou qualquer outra ciência, para calcular, para avaliar, e para esperar a resposta de Deus. Use somente a fé. Nunca use ciência alguma, para alcançar milagre. Usa só a fé. Jesus estava conversando com um homem desesperado, porque a filha estava doente. Como é que era o nome dele mesmo? É Jairo. Não, mas eu não esqueci, não, estou perguntando para você poder falar. É Jairo. E o que é que aconteceu? Enquanto Jesus falava com ele, chegaram alguns da casa do Jairo, talvez até os médicos que estavam lá cuidando da menina, não incomodes mais o mestre, porque a menina acaba de morrer. A ciência levou a resposta, levou a notícia. É aquela história, não tem nada bom para falar, fica em casa quieto. Levaram para ele. Não incomoda mais o mestre, a menina morreu. Jesus, antes que Jairo anulasse a benção, porque a pessoa pode, você pode anular a benção na sua vida, o milagre. Ou você pode produzir, o milagre. Antes que o Jairo falasse alguma coisa, Jesus falou, não temas. Crê. Crê. Não tem ciência para isso aí, igreja. Igreja, não existe ciência para isso. Crê somente. Não há ciência para isso. Nada, 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 nada. Não há ciência para isso. Eu vou ser criticado. Amanhã você pode ver lá na internet, estão baixando a lei em mim por causa disso. Eu não estou criticando ciência. Pelo contrário, a ciência é de Deus. Mas não há ciência para isso aí. Não há matemática para isso. Não há nada que possa medir o poder e a grandeza do meu Deus. Nada, nada. Moisés falou, se o Senhor me trata assim, então pode me matar. Mata-me. Olha lá. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixe ver o quê? A minha miséria. Moisés estava com medo de ver o quê? O quê que é miséria? Miséria é o quê? É uma desgraça total. É. Miséria é o fim mesmo. É uma derrota. E Moisés estava com medo, ó. Estava com medo. Então, Deus falou para ele assim, ô Moisés, ter-se-ia encortado o meu braço, Deus o orientou e disse assim, ó. Ter-se-ia encortado o meu braço? Talvez essa expressão, porque a gramática é assim mesmo, e a nossa gramática é muito bonita, não é? Muito rica. Deus quis dizer o seguinte, Moisés, tudo que eu fiz para trazer você até aqui, esse povo, o poder que eu usei, a mão poderosa que eu usei, está menor agora? Está menor? Olha lá. Agora mesmo, verás se se cumprirá ou não a minha palavra. Eita Deus. Igreja, se tem uma coisa que nunca vai falhar, é a palavra de Deus. Nunca. Isso eu garanto a você. Nunca vai falhar. Ter-se-ia encortado o meu braço? Olha lá. É claro que Deus não estava satisfeito com a reclamação, a maneira como aquele povo o tratava, porque eles olhavam para Deus como, como alguém que, que só dá. Aquele povo estava que nem um sanguessuca. Você sabe o que é sanguessuca? quem sabe? Sabe mesmo? Quem já pegou isso na perna, assim, no brejo? Coro isso, credo, trem nojento, não é? O trem nojento, rapaz, até arrepia o couro, e não quer largar não. O sanguessuca, a Bíblia fala do sanguessuca, me dá, me dá, me dá, não fala? E nem que esse miserável tem em todo lugar, naquele tempo já tinha, não é? Olha lá, a sanguessuca tem duas filhas, a saber, ó, a miserável só teve duas filhas, dá, dá, ou seja, eu ia plantar arroz lá, mas o Antônio, e o Ismael, e o sanguessuca pegava na canela da gente, ó, quando eu era pequeno, meu pai tinha que botar, é, fumo de rolo, sabe o que é fumo de rolo? Aquele negócio fedido, solta um caldo preto, ou álcool, porque é o sanguessuca, dá, 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 só arranca no meu sangue, e o povo, aquele povo lá, só queria receber, e não é assim, que se faz uma aliança com Deus, não, aliás, não é assim que se trata pai, nem mãe, a relação, com Deus, que te dá qualidade de vida, é a relação de filho com pai, quem tem pai? Se o seu pai nunca tivesse dado nada, ele seria seu pai ainda? Ah, seria? Ah, mas com Deus não é assim, se não der, você está vendo? Não é verdade? Traduzindo, o dia que Deus, for mais importante que tudo, na sua vida, ele nunca vai deixar faltar nada, aliás, eu li uma palavra essa semana, numa das mensagens, não sei se foi um Antônio ou Ismael, que estava lá gravando, que diz assim, que nunca, quer dizer, nada falta, aos que temem o Senhor, é isso minha filha? Olha que legal, temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta, aos que, o temem, até o leãozinho, passa a necessidade, se a lioa, que o leão é preguiçoso, o marido, se a lioa não caçar, o leãozinho passa a pirtu, mas quem teme a Deus, nunca vai faltar nada, é Deus, está dizendo a palavra, é Deus, está dizendo, no servo dele, então, lá no meio do deserto, o povo, não parava para orar, para glorificar, para adorar, parava para quê? Para reclamar, xingar, murmurar, cobrar, nunca use aquilo que, algumas igrejas ensinam, cobra de Deus, é mentira isso, isso é diabólico, não cobra não, dê graças em tudo, e Deus vai te encher da graça dele, vai te encher da graça dele, olha lá o que diz, olha o que a palavra diz, mostra lá filho, sem baberás está, saiu pois Moisés, referiu ao povo, as palavras do Senhor, e ajuntou-se, setenta homens dos anciãos, do povo, e o pôs ao redor da tenda, para cuidar do povo, agora veja a resposta de Deus, ele disse para o povo ali ó, santificai-vos, para amanhã, você pulou essa parte minha filha, porquê que você pulou? o domingo não é da santificação, da purificação? diz ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis? porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? aí o povo escravo, dizia, o que era escravo? íamos bem no Egito, aí ia maçã no barro com os pés, ingratidão, Deus não tolera a ingratidão, amém igreja? e ele falou, não comereis carne, um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro, até vou sair pelos narizes, ou seja, existe alguma coisa, demasiadamente grande para Deus? claro que não, claro que não, o povo queria carne igreja, como é que faz para conseguir carne no deserto? vai ao frigorífico, açougue não é isso? tem açougue lá? vai na mata caçar, tem mata lá? claro que não, então vai no rio pescar, tem rio no deserto? aí, aí Deus, soprou um vento de onde? da banda do mar, Moisés achou que, que não era possível isso, porque, ele perguntou para Deus, você vai tirar todos os peixes do mar, que eles bastem, ou vai matar quantos rebanhos, que eles bastem? Deus fez soprar um vento de onde? da banda? do mar, e esse vento trouxe o quê? quem sabe o que é uma codorniz, quem sabe? codorniz é um tipo de caranguejo, codorniz é como esse peixe aí, que eu peguei é? é uma galinha, é uma galinha, é uma galinha, só que é do mato, é uma galinhazinha, de um quilo, é eu já comi já, e eu já comi muita codorniz, eu morei na África, você não sabia não? lá tem codorniz, eu já comi muitas espécies de animais, mas a carne mais saborosa que eu já comi na minha vida, chama-se, codorniz, carne mais saborosa que eu já comi na minha vida, lá em Moçambique, eu comi lá em Moçambique, na terra da patrocina, lá em Moçambique, codorniz, eu acho que a gente nem sabe o que é, sabe? você conhece? Codorniz, e, você vê, como Deus é maravilhoso, a África inteira tem codorniz, o Egito deve estar cheio então, porque lá da Tiópia, você sabe porquê? por causa dessa, foi tanto que espalhou pela África, né? que coisa linda, nós já comemos a bia, também já comeu codorniz, né? não é codona não, o povo está achando que é aquela codona que tem aqui no Brasil, não, não tem nada a ver não, é codorniz, é muito mais saborosa, é suculenta, a carne é suculenta, você põe para assar assim, chega a pingar, não, que isso é codorniz? é piada, quem está mostrando isso aí? quem falou que você é codorniz? isso aí é codona, orinha, oh my God, have men, it's for me, oh Lord, não, não inventa não, irmão, codorniz, isso aí não tem nada a ver com isso aí, isso aí, isso é pequenininho, isso aí o bispo, sempre dava para nós lá na Bahia, lembra que a gente ia lá, bispo Roberto? isso é codona, você que arrumou isso aí? você não sabe o que é codornizão? não inventa, mostra lá, é codorniz? é codorniz? cuidado, nego, pensa numa carne saborosa, Deus fez soprar um vento, aliás, qualquer dita dessa, eu vou convidar você para ir no mar comigo, pescar codorniz, quem é que quer ir no mar? espera aí, pescar codorniz com apóstolo, quem quer ir? quem acha que vai pegar muitas codornizes? quem é que tem certeza que não vai pegar codorniz no mar? aí sim, você está vendo? como é que eles não sabem? perdoa, porque eles não sabem o que falam, só estiver passando fome, Deus não faz milagre para dar show, Deus faz para necessidade, para suprir a necessidade, é? se eu posso pegar olho de boi no mar, para que que vai me dar codorniz no mar? não é verdade? é maior do que codorniz, é igual, o sabor, gente, como é que você vai pegar codorniz no mar? o mar não é lugar de galinha, quem está entendendo o que eu estou falando? só se houver necessidade, Deus não faz nada para dar demonstração, Deus só faz para suprir necessidade do povo, aprende isso, é, pediram, falaram para Jesus assim, você ainda é filho de Deus, faz um sinal aí, para a gente acreditar, o que ele falou? não vou fazer sinal nenhum para vocês, o sinal que eu vou dar para vocês, é o de Jonas, foi só a palavra, e Nínive acreditou, porque não havia necessidade, você entende o que eu estou falando? Deus não vai fazer milagre, eu duvido que algum vizinho seu, parente, um amigo, então pede para Deus fazer isso, para eu acreditar, comigo ninguém tem coragem de falar isso não, eu falo, porquê? e porquê? porquê que Deus tem que provar alguma coisa para você? você é o quê? você é o rei da cocada? uma vez alguém falou comigo em uma loja, aqui no centro da cidade, de pesca, o senhor não tem que me convencer? eu falei, eu não, eu nem te conheço, eu tenho que convencer porquê? não, o senhor não tem que me convencer, para eu acreditar em Deus? eu falei, negativo, você tem que baixar a sua bolinha, se recolher a sua insignificância, e pedir perdão para Deus, é? vem, vem, dá uma de orelhinha para cima de mim, para você ver, até parece que Deus tem que provar alguma coisa, mas Deus fez soprar um vento, da banda do? o que que Ele trouxe da banda do mar? codornize, aves, galinha, existe isso no mar? não, o que que existe no mar? peixe, se Deus tirasse peixe do mar, trazendo para a praia, já seria um milagre, não seria? mas Ele trouxe o que não existia, isso aí não fala, não sugere nada a você? não sugere? Deus está dizendo para nós, Deus está dizendo para nós que, quando a ciência, e nem homem nenhum pode fazer, aonde não existe solução, Ele dá a solução, Ele faz, quando ninguém consegue fazer, Ele faz, ou seja, viver pela fé, é exatamente, esperar o improvável, o impossível, quando a palavra diz, o meu justo viverá pela fé, é isso, amém igreja? isso não é coisa de Valdemiro não, Valdemiro é comedor de angu, que nem você, é, Valdemiro é carne, que nem você, eu só estou dizendo, que Deus me deu, a fé e o conhecimento, que, se você chegou no seu limite, limite, mas, se você orar e crer, trazer codorniz do mar, significa fazer o impossível, você acha que Deus vai trazer, codorniz do mar, lá para a sua casa? Vai? Você falou que vai, para quê? Você está precisando de codorniz, para quê? Você não tem galinha não? Você não tem açougue lá? Deus vai trazer a libertação, do seu filho das drogas, é isso que Ele vai trazer, a codorniz que você precisa é essa, Deus vai abrir uma porta grande, na sua vida, essa é a codorniz que você precisa, se você quiser, eu vou orar para Ele levar a codorniz, agora, se você preferir, eu vou orar para Ele, te dar a condição, para você pagar toda a sua dívida, qual que você quer? Você quer comer codorniz assado, ou quer pagar a dívida? Olha, você escolheu bem, eu posso orar para Deus, mandar codorniz da Guarapiranga, para vocês, ou lá de Santos, ou lá de Guarujá, é Guarujá chama? É Guarujá? Onde é que tem o mar? Guarujá. Mas eu posso orar também, para Deus curar o seu parente, daquela enfermidade, que o médico falou, que não tem cura, você entendeu? Você escolhe, você quer codorniz, ou quer solução? Codorniz do mar, significa, solucionar, o que não tem solução, para o homem, quem está entendendo, a minha linguagem? É difícil entender? Acho que não, não é? É difícil entender, o que eu falo? Hein? Eu sou da roça, que nem você. É difícil entender? Não. O outro, a mulher ali, falou que queria que mandasse, com o Doniz para a casa dela, deve estar com o burro na sombra. Deve estar com o burro na sombra, com o Jack amarrado, debaixo da palmeira. Você deve estar com o Jack amarrado, debaixo de pé de manga. Você pode estar. Eu quero saber de codorniz lá em casa? Eu quero a condição, para pagar as dívidas da igreja, é isso que Deus vai me dar. É! Essa é a minha codorniz. Quem está entendendo o que eu estou falando? A codorniz que você precisa, é a resposta que você está esperando. Deus falou com você? Então pronto, então diga, eu recebo em nome de Jesus. E foi tanta codorniz, mas tanta, que, a caminho, é, caminho de um dia, não é isso que está escrito lá? Não é isso minha filha? Olha lá, como é que tinha a carne? É o que o povo precisava. Deus não vai fazer milagre para exibir. Ele não precisa disso, Ele vai fazer milagre para te suprir. Para tirar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Quando orar, você fala, Senhor, a minha codorniz é isso, aí você apresenta a sua situação. e você vai ver chegando codorniz de todo lado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essas avesinhas, titãs aí, vai, 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 vai chegar na sua casa? Vamos chegar na sua casa? Não, é a cura, é a libertação, é a prosperidade, é a porta aberta, é a paz que você precisa. Amém? É isso. Né? Agora, se você tiver com o burro na sombra, você pode falar assim, eu mando nem que seja um, né? Um lambuzinho, como fala no Nordeste, não é um, no Nordeste não fala lambu, lambu? Quem é do Nordeste? Quem é? Não tem um tal do lambu lá, não tem? A gente fala em ambu, mas pode, pode ser chamado também de lambu. Lá no meio da cana, não tem um lambuzinho? Aquilo lá não é codorniz, que é pequeno. Mas, se você tiver com o burro na sombra, se você tiver precisando do milagre, a sua codorniz, é o milagre que você precisa. Recebe? Então fica de pé, por favor. É. Domingo vai ser a Santa Ceia, a mais abençoada da história. Amém? Vai ser grande, vai ser maravilhosa. Quem nunca veio aqui nesse lugar? Primeira vez hoje, faz assim. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Você sabe que, nós estamos respeitando aí, assim, não, não dá para controlar o povo, mais relativamente, né? O distanciamento, a máscara, o álcool, você tem que ter um pouco de cuidado, esse negócio de álcool também. Não, porque o sujeito achou que o álcool ia garantir, meteu o álcool para dentro, estourou o fígado. Isso é só para lavar a mão, tá? Você está rindo, Cearense? Vai. Hoje me ligaram do Ceará, você viu? Fortaleza, linda Fortaleza. Até o bispo França mandou uma mensagem. O bispo França mandou o pastor eu vou ligar um ventilador, é, secador de cabelo, aí ficou assim atrás dele, aposta, aposta, olha como é que está ventando aqui, você está pensando que eu não, ô bispo, ô bispo, que, que que é isso bispo França? Se o senhor não quer ficar perto de mim, você avisa. Ele mandou um, um vídeo, eu mando para você, tinha um vento, até a bispo confiou do vento. Você estava cantando assim, e você é um, você é um cantador de cabelo, sabia né? Soprano, brincadeira bispo, saudade aí, um beijo no povo aí do Ceará, é brincadeira, mas lá venta mesmo, ele subiu no topo do prédio né? Mas lá venta mesmo. Pessoal, hoje Deus te abençoou, você vai ver. Quem crê nisso? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto